Boa tarde, sou a Samanta Nossar Galiza e vim apresentar meu trabalho intitulado Análise da representatividade para o estado do Rio de Janeiro da superfamília Licozoidea, Araneai, utilizando os registros da plataforma iNaturalist. O objetivo desse trabalho foi analisar a interação entre registro e identificação na plataforma iNaturalist, analisando os dados referentes à superfamília Licozoidea e sua alcarência no estado do Rio de Janeiro. Os dados analisados foram retirados da plataforma no dia 28 de maio de 2021 e neles incluem registros de 83 usuários diferentes que foram feitos tanto em centros urbanos quanto em áreas preservadas. O iNaturalist é uma plataforma online de ciência cidadã amplamente usada que funciona através de registros de fotos, vídeos ou sons de animais que seus usuários postam e de identificações que outros usuários fazem em cima dessas. Eles também contam com uma IA que revisa as identificações. Ela surgiu como um projeto de gradação de 2008 e foi redescoberto 6 anos depois, em 2014, pela California Academy of Science. Hoje em dia, ela é mantida pela California Academy of Science em parceria com a National Geographic e conta com cerca de 300 mil usuários ativos diariamente. Mencionei no slide anterior que a iNaturalist é uma plataforma de ciência cidadã. Mas o que é a ciência cidadã? É um tipo de ciência que busca unir a sociedade e a produção científica, popularizando a ciência para o público geral e trazendo benefícios para a ciência. Há registros de que ela começou no século XIX com observações de pássaros, mas também que começou com coletas de dados acerca principalmente de questões de saúde e questões ambientais e foi evoluindo ao longo do tempo. Alguns outros exemplos de plataformas de ciência cidadã tiram da iNaturalist. Entre os muitos outros que há, temos a Wikiavis, que funciona de forma similar ao iNaturalist, só que é rejeitada aves. Temos também a plataforma Urupo Mobile, um aplicativo que o usuário faz registros de animais avistados em estradas e rodovias, cujo objetivo é de evitar o atropelamento de animais silvestres e mapear as áreas com maior ascendência desses atropelamentos. E por último, mas não menos importante, temos o Sistema de Informação em Saúde Silvestre, ou CIGEL, cujo objetivo é monitorar a saúde de animais silvestres para uma melhor vigilância de zoonoses, que são doenças que circulam entre animais e humanos, para tentar controlar esses agentes infecciosos. O táxon que foi utilizado nesse trabalho foi a superfamília Lycosoidea. A flogênia do grupo é bem suportada, possuindo os apêndices articulados que o encaixam em artrópoda, as quelíceras que as incluem nos quelicerata e a forma particular das quelíceras, formadas pela peça basal com glândula de veneno e o aguilhão, que as inclui na ordem araneai. A característica morfológica que as destaca, as Dicosoideia entre as outras araneai, é um tapetum em forma de grade nos olhos secundários. Um tapetum é uma camada reflectiva que se localiza no olho de um animal e que melhora sua capacidade de enxergar no escuro. Essa superfamília é composta de aranhas errantes, ou seja, que não possuem teias para caçar. Ela é formada por 12 famílias, cerca de 291 gêneros e mais de 4 mil espécies. Vale ressaltar também que um desses gêneros é de importância médica, o Foneutria, bastante difundido no Rio de Janeiro, que é o gênero da famosa armadeira, que possui um veneno neurotóxico e tem aquela posição de ataque característica, que é o que deu seu nome popular. Como resultado, nós observamos que a diversidade apresentada numa naturalista e de espécies chega a quase 1% e a de gênero chega a quase 7% da superfamília. Havia mais de 247 mil registros no mundo todo, mais de 6.400 no Brasil e 647 registros no Rio de Janeiro. As identificações que chegavam até a subfamília foram 53, até a família foram 220, até a gênero foram 226 e até a espécie foram 148. No Rio de Janeiro, que foi o foco do trabalho, foi encontrado apenas 7 desde 12 famílias, 219 registros de quitenide, 165 de licoside, 90 de trecaleide, 54 de psauride, 43 de oxiopide, 16 de traquelide e 8 de cenoculide. Foram encontrados 21 gêneros diferentes, entre eles se destacaram 62 registros de quitanos, 62 de fonêutria, que é o gênero de importância médica das armadeiras, e 46 de licosa. Já entre as 29 espécies diferentes, as que se destacaram foram a licosa eletrognata, com 41 registros, actenos ornatus, com 29, e actenos médios, com 18. E em relação às espécies que mais se destacaram, é observado que elas tiveram mais registros em determinados municípios do Rio de Janeiro do que outros. Por exemplo, a licosa eletrognata teve registros em 19 municípios, dentre eles se destacaram as cachoeiras de macacu, com 6 registros, e o Rio de Janeiro com 7 registros. A actenos ornatus teve registros em 11 municípios, Guapimirim, Petrópolis e Rio de Janeiro se destacando, cada um com 3 registros. E por fim, actenos médios, que teve registros em 7 municípios, com o Rio se destacando, com 8 registros. Podemos concluir então que há necessidade de revisão de alguns registros feitos, pois as identificações podem não estar 100% certas. Percebemos também que as observações eram mais frequentes perto da capital e de centros urbanos, provavelmente pelo motivo de que é a área em que pessoas possuem mais acessos e de ter mais pessoas circulando. Também concluímos que o iNaturalist é uma ferramenta de ciência cidadã muito boa, que aumenta a ligação sociedade-ciência, proporcionando mais confiança ao público geral, não acadêmico, da ciência. E mais apoio a iniciativas científicas. O número de registros da plataforma aumenta diariamente e cada vez com mais registros e mais identificações. Muito obrigada por assistir e quero agradecer também ao CNPq que tornou esse trabalho possível e ao SFZonhalada pela oportunidade de apresentá-lo. Obrigado. Obrigado.